E aí meus irmãos e irmãs evangélicas, evangélicos do Brasil, entenderam agora por que a pastosada usaram vocês como gado, como bois e vaca num curral e os conduziram a se curvar ao opressor Bolsonaro, entenderam agora? Por que o opressor Bolsonaro, sabendo, vendo dos pastores e padres liderança religiosa, que eles exercem um domínio mental nas pessoas, chamou essa liderança e isentaram de pagar tributos dos seus mega salários. E aí o que eles fizeram? Opa, estamos com você, Bolsonaro. Vamos amestrar o povo. Crente, ó, Bolsonaro é de Deus. Ei, crente, Bolsonaro é enviado. Ei, o Lula não presta, ó, Bolsonaro é bom. Mas por que? Interesse. E você todo caindo na lábia dos caras. Ai, porque Bolsonaro é de Deus, o pastor falou. Por que? Estava mamando. Você sabe quanto ganha um pastor de convenção, meu irmão, minha irmã? 200 mil reais por mês. E nunca paga imposto. Sabe quanto ganha um pastor, um bispo regional? 60 mil reais por mês. E você aí, pagando de gado, de boi, de vaca destrado, defende o Bolsonaro porque eles mandaram. Tá de brincadeira, né? Por que que garçom paga imposto e pastor não? Por que que o meu porteiro paga imposto e pastor não paga? Sendo que é salário mesmo, na prática. Ah, mas os padres, veja, mesmo assim, há padres de dois tipos, né? Há os padres que são os padres religiosos, ligados a ordens religiosas, que realmente fazem voto de pobreza e acabou. E não pode ter bem nenhum e vive ali de uma ajuda de custo no seu voto de pobreza. Pergunto, pastor faz voto de pobreza? ou, pelo que eu tenho visto, uma parte considerável faz voto de riqueza?